Ontem, quando falávamos de tapa-buraco em Mogi Iguaçu, uma moradora da rua Rafael Bela em Mogi nos contactou para relatar os problemas da rua. Não só quanto ao desgaste do asfalto devido aos alagamentos, mas principalmente um prolongamento de servidão que hoje é uma extensão da rua, tendo em vista que possui rede de água e energia. Nós estivemos lá hoje pela manhã. Faz 26 anos que eu moro aqui e para arrumar a rua é uma briga. Fomos lá até pedindo para ele, nós pagamos as fotos, nós não queremos nada de graça. Porque nós pagamos água, nós pagamos luz, nós pagamos iluminação pública. Só que ele fala que não existe na prefeitura. Como que não existe na prefeitura se nós pagamos luz, nós pagamos água? E PTU paga? E PTU também paga também. E nós não existe na prefeitura. E fica nesse caos aí. A minha mãe mora ali no meio do mato. Ali é da prefeitura, eles vêm enroçar, eles largaram mão, esqueceram. Aqui fala para você, não sai de carro. Nós estamos saindo agora porque os inquirinos do outro lado jogam um pouco de entulho. Mas o que a gente quer é o prefeito fazer alguma coisa, que é a rua Rafael Bela. Para o SAI é Rafael Bela, para a Electro é Rafael Bela. Tudo é Rafael Bela. Então só que para eles arrumarem a Rafael Bela não existe. Só existe para receber. Conta de luz, conta de água, para vir cortar uma água. Aí existe. Porque o acaso contrário não existe não. Ainda já está cansada de viver 27 anos que eu moro aqui. Nesse sofrimento. O Gil já conhece, o Gil já esteve aqui na filmagem quando desce muita água. Transborda, a casa da minha mãe inunda, a minha casa inunda. E carro. Você gasta um carro. Nesse caso tem que pedir para o prefeito pagar todos os passos dos carros. Quebra no cinética, amortecedor. É, e realmente a moradora disse aí que eu conheço a rua, já estive lá em outras oportunidades. São vários anos já desse problema, porque de repente os bairros crescem de forma desordenada. São feitos ali vendas irregulares. E depois a prefeitura tem que resolver essa situação. O pessoal, o prefeito Paulo Silva acabou de assumir aí um novo mandato. E a gente fica na expectativa de que assim como aconteceu lá no Nobênico Bianchi, onde houve recentemente a regularização, pelo menos o asfaltamento, Parque das Laranjeiras também, que esse trecho da rua Rafael Bela também seja resolvido. Nós pedimos uma posição quanto a melhorias emergenciais na via, Rafael Bela, e neste prolongamento, perguntando se há projetos futuros para infraestrutura completa na sequência da rua. A resposta da prefeitura foi a seguinte, abre aspas, vamos colocar na nossa programação a realização de serviço de tapas buracos na referida rua. Quanto a investimentos no local, a prefeitura está avaliando vários pontos da cidade que precisam de investimento. E com isto, será feito um pacote de obras, os quais serão planejados para execução a partir do próximo ano. Fecha aspas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto